Nos últimos anos, o mundo monárquico tem sido marcado pelo destaque da atuação de jovens príncipes e princesas das mais diversas casas reais. Desde a postura da jovem princesa das Astúrias, Leonor da Espanha, passando pelo discurso de maioridade da princesa Elizabeth da Bélgica, até o casamento do casal Sussex e sua recente renúncia às atribuições de membro sênior da família real britânica. Mas você sabia que no Brasil, que ainda tem uma família imperial preservada e um movimento monárquico forte, também existem jovens príncipes e princesas que se destacam sobretudo na mídia internacional, por suas posturas, condutas, atuações e mesmo suas vidas públicas? Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e neste vídeo vou apresentar os jovens príncipes da família imperial brasileira. Em 1989, quando os militares aplicaram o golpe republicano, Dom Pedro II e sua família foram exilados na Europa e lá permaneceram até o fim de sua vida. Desde então, Dona Isabel, a Redentora, assumiu a chefia da Casa Imperial Brasileira em seu exílio no Castelo de, na França. Com a renúncia de seu primeiro filho varão, Dom Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, por si e por seus descendentes ao direito de sucessão ao trono, Dom Luís Maria passou a ser o herdeiro da Princesa Isabel, porém, vindo a falecer antes de assumir a chefia da Casa Imperial em decorrência de sua participação na Primeira Guerra Mundial. Seu filho e herdeiro, Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, assumiu então a chefia da Casa Imperial Brasileira após a morte da Princesa Isabel e retornou ao Brasil em 1945 após o fim da Segunda Guerra Mundial e sua descendência forma o chamado ramo dinástico da família imperial brasileira. E considerando o grande número de membros da Casa Orleans e Bragança, neste vídeo apresentaremos os príncipes e princesas descendentes deste ramo dinástico. Como o vídeo trata de jovens príncipes, consideraremos o limite de 35 anos de idade atual e para evitar exposição desnecessária e para não ficar em desacordo com a legislação vigente, não serão listados os príncipes e princesas menores de 18 anos. A primeira jovem princesa da família imperial brasileira que vamos apresentar, na verdade, reside na Europa. Trata-se de Maria Pia Gabriela de Jong e Orleans e Bragança. Nascida em Bruxelas, na Bélgica, no ano 2000, é filha da Princesa Maria Tereza de Orleans e Bragança, irmã do atual chefe da Casa Imperial Brasileira Dom Luís de Orleans e Bragança, e seu marido, Johannes Hessel de Jong. A princesa é bacharela em desenvolvimento internacional e possui vasta experiência em voluntariado nas mais diversas áreas. Seu irmão, o jovem príncipe Johannes Pedro de Jong e Orleans e Bragança, nasceu em Londres, no Reino Unido, no ano de 1997. O filho mais velho da Princesa Maria Tereza de Orleans e Bragança, aos 23 anos de idade, é mestre em inovação e empreendedorismo pelo Imperial College Business School e tem desenvolvido projetos na área de sustentabilidade e energias renováveis. Os filhos do príncipe Dom Alberto de Orleans e Bragança, também irmão de sua alteza imperial e real Dom Luís de Orleans e Bragança, com Dona Maritza Ribas, descendente de Dom Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, são os próximos desta lista. Dom Pedro Alberto de Orleans e Bragança nasceu no ano de 1988, é formado em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e atualmente, além de trabalhar como executivo em uma grande instituição bancária do Brasil, é ativista político e social, militando pelas causas da democracia e ética na política brasileira e pela restauração da monarquia. A jovem princesa Dona Maria Beatriz de Orleans e Bragança, também filha do príncipe Alberto de Orleans e Bragança, nasceu no ano de 1990, possui uma vasta carreira acadêmica, é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que possui especialização em Direito Privado, além de vários outros cursos na sua área. Já a sua irmã, a princesa Dona Teresa de Orleans e Bragança, nascida no ano de 1995, é formada em Administração pela mesma instituição, além de possuir cursos de especialização nas áreas de Economia e Marketing, trabalha como coordenadora de marketing em uma empresa startup, realiza trabalho voluntário em uma instituição voltada a elevar a autoestima de crianças carentes. O mais jovem dos irmãos, o príncipe Don Antônio Alberto de Orleans e Bragança, nasceu no ano de 1997, graduou-se em Engenharia também pela Pontifícia Universidade Católica e atualmente faz estágio na área em uma empresa da área de seguros. Também podemos contar entre esses jovens a princesa Dona Luísa Carolina de Orleans e Bragança, filha do príncipe Dom Fernando Diniz de Orleans e Bragança e de Dona Maria da Graça de Orleans e Bragança, sobrinha do chefe da Casa Imperial Brasileira, ela que é nascida no ano de 1984 na cidade do Rio de Janeiro. A princesa Maria Manuela de Orleans e Bragança é filha do príncipe Dom Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, o primeiro herdeiro de Dom Pedro Henrique a nascer no Brasil e sua esposa Maria de Fátima Lacerda Rocha, nascida no Rio de Janeiro em 1989, e é graduada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e mestra em Economia. Ela trabalha como executiva em uma instituição bancária brasileira. Já a sua irmã, Dona Maria de Fátima de Orleans e Bragança, nascida no Rio de Janeiro no ano de 1988, é arquiteta e também formada pela mesma instituição de ensino da cidade do Rio de Janeiro. O segundo filho de Dom Pedro Henrique, Dom Eudes de Orleans e Bragança, é pai de um dos mais famosos príncipes do Brasil atualmente, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Atualmente com 50 anos, o deputado não está entre os príncipes jovens listados neste vídeo e nem seu filho, o pequeno Maximilian de Orleans e Bragança, atualmente com 8. No entanto, seu sobrinho, Rodrigo Rui de Orleans e Bragança, nascido em São Paulo no ano de 1997, filho de sua irmã, a princesa Dona Ana Luíza de Orleans e Bragança, e do empresário Paulo Ibrahim Mansur, faz parte desta geração de jovens príncipes, e além de apoiar os trabalhos e projetos de seus primos, também exerce ativa militância, em prol da democracia e ética na política brasileira, e da causa da restauração monárquica. Todos os príncipes e princesas apresentados até aqui são membros da família imperial brasileira do chamado ramo de vassouras, ou seja, do legítimo ramo dinástico da casa de Orleans e Bragança. Porém, sem direito de sucessão ao trono brasileiro, uma vez que seus pais renunciaram a esse direito por si e por seus descendentes, o primeiro nome desta lista a fazer parte da linha de sucessão é o príncipe Henri Antônio Gabriel de Linha, filho da princesa Eleonora de Orleans e Bragança, irmã de Dom Luís, o chefe da Casa Imperial Brasileira, e do príncipe belga Michel de Linha, décimo quarto príncipe hereditário da Casa Soberana de Linha. Nascida em Bruxelas, na Bélgica, no ano de 1989, Henri é formado em direito pela Universidade de Maastricht, na Holanda, e atualmente mora e trabalha no Brasil. Como o casamento de Dona Eleonora, agora Dona Eleonora de Linha, não é considerado morganático, Henri é o sexto e último na linha de sucessão ao trono brasileiro. Em seguida, temos a princesa Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança, quinta na linha de sucessão ao trono brasileiro. Sua Alteza Real é a filha mais nova do príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança, terceiro na linha de sucessão, e de sua esposa, a princesa belga Dona Cristina de Linha. Nascida em Petrópolis, no ano de 1989, é formada em marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente, a princesa trabalha em uma empresa de tecnologia e é atuante nos movimentos em defesa da democracia brasileira, especialmente pela causa da restauração da monarquia. O último nome desta lista é do seu irmão, o príncipe Dom Rafael de Orleans e Bragança, o quarto na linha de sucessão ao trono brasileiro, imediatamente após seu pai, Dom Antônio de Orleans e Bragança, e considerado por muitos como um virtual futuro imperador do Brasil, após uma eventual restauração da monarquia constitucional parlamentar em nosso país. Dom Rafael nasceu em Petrópolis no ano de 1986 e formou-se em engenharia de produção pela PUC do Rio de Janeiro e trabalha em uma grande empresa nacional do ramo de bebidas. O príncipe é um dos mais atuantes membros da Casa Imperial Brasileira, viajando por todo o Brasil em eventos voltados à causa da restauração da monarquia e estabelecendo estreita ligação com a população brasileira. Estes jovens príncipes e princesas, através de suas vidas privadas e sociais, seus estudos, trabalhos, relacionamentos e atuação na sociedade, mesmo em um país que vive um regime republicano desde o golpe há mais de 100 anos atrás, continua desempenhando o principal papel que cabe a um membro da realeza, ser exemplo de nobreza, virtude, dignidade e retidão moral para o povo, especialmente aqueles de sua geração. E você, já conhecia esses jovens príncipes e princesas? Qual deles mais lhe inspira? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, deixe aí seu like. Se não gostou, contribua dizendo o porquê. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e em suas redes sociais. Para mais conteúdos e vídeos como esse, visite e se inscreva no canal. E é isso aí. Tchau. E que a verdade nos liberte. E que a verdade nos liberte.